Música Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Deus vivo, acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para um tempo de paz e bênçãos que Ele mesmo reservou para a nossa edificação espiritual. Neste segundo domingo do tempo do Natal, a cor branca que recobre os paramentos e as vestes litúrgicas nos lembra que a luz bendita que do Senhor promana irrompeu neste mundo, na pessoa do Deus menino, que é Jesus, o Cristo Salvador, e esta luz brilha sobre nós. Por isto, estamos alegres. Ó Vim de Adorar é o cântico que vamos entoar agora, sob a condução da maestrine e soprano Helen Heise, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana, cântico de número um do Inário para o Culto Cristão. Cantemos! Música O Vim de Adorar é o céus vivo Deus, Senhor, só adorando a terra e dos céus, que reina supremo em conto na luz, em Cristo Jesus. Nos ostros do céu, na terra e no mar, a glória divina podeis contemplar, a cota de arnalho, o fruto e a flor, a cota de arnalho, o fruto e a flor, proponem constantes o seu grande autor. Ó Deus nosso Pai, ó Filho de amor Ó Santo Espírito Consolador Com vozes erguidas em todo lugar Ó Deus nosso Pai, ó Filho de amor Neste espírito de adoração e louvor, convido você a fechar os olhos e a elevarmos os corações a Deus em oração. Senhor nosso Deus, em Tua santa presença nos vemos congregados, por obra da Tua graça. Em espírito e em verdade, tomamos parte no culto do Senhor. E é em nome de Jesus que desde já ensejamos a Ti toda a adoração e todo louvor, pois tão somente a Ti são devidos e tão somente a Ti nós os tributamos. És o Deus único e verdadeiro, és o soberano de toda a criação, és o Senhor das nossas vidas. O nosso Salvador, em Ti temos descansado, pois os Teus cuidados para conosco jamais cessam. E qual Deus providente que és, tem nos concedido tudo aquilo que é necessário para já no aqui e no agora antegozarmos a plenitude da graça, da vida perenal que nos está assegurada no porvir. Que a Ti sejam dadas honras e glórias, hoje e sempre e eternamente nós oramos. Convido você, se puder fazê-lo abrir comigo a sua Bíblia, vamos abrir juntos no salmo indicado pelo lecionário cristão para este segundo domingo do tempo do Natal. É o salmo de número 84, um salmo tão conhecido da igreja e que inspira tão belas canções. Estamos no Antigo Testamento, portanto, no Livro dos Salmos, no salmo de número 84, cuja leitura fazemos desde agora. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os Teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do Teu ungido, pois um dia nos Teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Bendito seja o Senhor pela Sua Santa Palavra. Amém. Animados pela palavra do salmista, sentindo-nos acolhidos no amor de Deus e debaixo de Sua Santa Presença, ensejamos a Ele a nossa oração. Agora, num tempo de contrição, de recolhimento, em que examinamos as nossas próprias consciências e fazemos perante o trono da graça do Todo-Poderoso a confissão de nossas faltas, recebendo dele renovo, graça e perdão que não tem par. Apresentamos também ao Deus de toda providência os nossos motivos de súplica e intercessão, sabendo que desde já Ele se encontra com os olhos e os ouvidos voltados para as nossas preces, os braços abertos e as mãos estendidas para nos abençoar. Se você puder onde está, dobre os joelhos, feche os seus olhos e tenha assim um tempo para conversar a sós com Deus no íntimo do seu coração. Senhor Deus, Pai bendito, louvamos o Teu nome, pois olhas para nós com amor. A despeito do nosso pecado, tens nos tratado com misericórdia e concede-nos o renovo da Tua graça mediante o Teu perdão, perdão que tão somente em Ti logramos encontrar, em o nome de Jesus. Bendizemos-te pelo Teu agir em nossas vidas, pois na ação do Teu Santo Espírito encontramos paz, o conforto de que carecem os nossos corações, o alento para nossas almas sequiosas. Rogamos-te, Senhor, que continues a ser conosco, dando-nos da Tua boa mão direção segura para a caminhada da vida, para que neste novo ano que vai se descortinando perante nós, continuemos a trilhar caminhos que são Teus, com fé e fidelidade ao Teu desígnio para as nossas vidas, e que assim a nossa caminhada seja um contínuo testemunho da Tua presença nos nossos corações, nas nossas vidas, do Teu agir, para a glória do Teu nome e a bênção de quantos encontrarmos ao longo da jornada. Esta é a nossa prece, feita com fé e singeleza de alma, no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Ainda envoltos nesta atmosfera de contrição, de confissão, de súplica e de intercessão, é que entoamos o cântico de número 218, do Inário Novo Cântico, Vontade Soberana. Cantemos, sendo conduzidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Tua vontade faz o Senhor, eu sofri por a dor e do amor, tudo é refaz e todo o meu ser, sigo as formas por Teu querer. Tua vontade faz o meu Deus, sombra e convide os nossos meus, torna-me santo porque Tu és um dos meus fogos e os meus meus pés. Tua vontade faz o meu Pai, para o meu Pai, que a minha vida com Tua luz, poder e graça dá em Jesus. Tua vontade faz o meu Pai, Amém. 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 É chegado o momento do ofertório, tempo oportuno para expressarmos a nossa gratidão ao agir de Deus nas nossas vidas, mas também de reafirmarmos o nosso compromisso de fé, de dedicação à causa do seu reino. Este tem sido um tempo de grande providência para a igreja, onde muitas obras importantes foram executadas e também muitos serviços de ordem assistencial para pessoas que enfrentam dificuldades num tempo de tamanha crise, quanto este que estamos atravessando. E a nossa igreja tem conseguido realizar todas estas coisas graças ao engajamento de cada um dos seus membros. Portanto, mantenha-se fiel, se tu uma bênção e que Deus assim a todos abençoe. Vamos orar e pedir a consagração de Deus para os recursos encaminhados aos cuidados da igreja. Senhor Deus, Pai bendito, tudo vem de ti e do que é teu te damos. E rogamos-te, Senhor, que abençoes os dízimos e as ofertas da comunidade que expressam a nossa gratidão a ti e o desejo de servir-te. Que estes recursos, confiados aos cuidados da igreja, nas tuas mãos se multipliquem. E que debaixo das tuas bênçãos, sendo consagrados a obra que é tua, sejam empregados de maneira proveitosa para o avanço do teu reino, para o cumprimento da tua vontade. Aqui neste bairro de Copacabana, onde nos puseste e aonde mais nos enviares. Este é o nosso desejo e a nossa oração feita em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E neste tempo de pandemia e isolamento social, você participa do ato do ofertório, utilizando-se para tal, dos meios eletrônicos e disponíveis para este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da igreja para que faça o seu depósito, a sua transferência pela via digital e mais segura. Participe. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o tema do cântico do coro A Ideia Moraes, de Gaú, teu é o reino. Condução geral da maestrina Helen Heisley, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coro A Ideia Moraes. Seu reino, o reino, o reino para sempre. Seu reino, o reino, o reino para sempre. O reino, 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 o Amém. 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 Convido você mais uma vez, se puder fazê-lo, abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir novamente no Antigo Testamento, porém agora no livro do profeta Isaías. Onde vamos ler no capítulo de número 43, desde o versículo 14 ao versículo de número 21. Texto que servirá a nossa meditação hoje. Estamos no Antigo Testamento, estamos no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, lendo desde o versículo 14 ao versículo de número 21. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta passagem da Escritura e que nos diz assim. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É curioso observar que, a rigor, a mudança que o ano novo em seja é muito pequena. Afinal de contas, toda esta coisa do calendário, da contagem dos dias, meses e anos, tudo isso é uma grande abstração. O que mudou? O número no calendário. Mas, ao mesmo tempo, parece que tudo muda, sim, de verdade. Não sei. Há uma atmosfera no ar, que é fecunda, propícia, favorável à mudança, à novidade de vida. É por isso que, por ocasião do ano novo, as pessoas fazem muitos planos, traçam novas metas, enfim, tentam delinear um caminho diferente para trilhar. E, às vezes, conseguem efetivamente cumprir com as metas estabelecidas, por vezes, as abandonam de pronto, às vezes, as cumprem apenas parcialmente. Mas, o fato é que há uma atmosfera diferente neste período. Uma atmosfera na qual nos vemos inseridos e que nos convida a uma atitude nova. Uma atitude nova pode ser algo muito bom e muito desejável. É bem verdade que a novidade em si mesma não é valor algum. Porque não adianta nada de novo se o novo não é melhor que o antigo. Mas, a perspectiva da renovação pode ser muito boa e muito desejável se coisas não tão boas assim forem deixadas para trás neste processo e abraçadas outras que venham verdadeiramente a contribuir para com a nossa caminhada, a fim de que nela tenhamos novo alento e realizemos significativas conquistas. E, às vezes, este é o momento que estamos vivendo, quer queiramos ou não. É só uma questão de estar sensível e percebê-lo. Aliás, a percepção define tudo. A maneira como enxergamos o mundo determina a forma como lidamos com ele. E, quando me refiro ao mundo, me refiro à realidade que aí está diante dos nossos olhos. Não digo apenas a realidade mundana, como no jargão bíblico, mas a realidade como um todo. A percepção do mundo em que nos movemos e do agir do Deus que o criou e o sustenta. E é a partir desta perspectiva que Isaías, ou antes, o Senhor que fala através do seu servo Isaías, estava se dirigindo ao povo de Israel naquele momento particular da sua história. O texto que lemos se insere ainda no contexto do exílio. Israel sofrera com o exílio a mais dura experiência de toda a sua história. O povo foi arrancado da sua pátria e expatriado, levado para uma terra onde viveria subjugado pelos babilônios. Estava ali na condição servil, e sem a perspectiva de ver reverter-se esta situação. Mas, era só uma questão de perceber o modo como Deus estava agindo. E antes, o modo como Deus insiste em agir em favor do seu povo. Do povo que escolheu para ser objeto do seu favor, alvo do seu amor. Ou como nas suas próprias palavras, povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Diz o Senhor. Isaías 43, verso 21. Afinal, olhar para a história de Israel, para o seu passado, com olhos abertos e atentos para reconhecer o agir de Deus nesta mesma história, é um contínuo maravilhar-se. Pois, este é o Deus que outrora preparou um caminho no mar, conforme o versículo 16. É o profeta Isaías relembrando a experiência vivida junto a Moisés, quando do êxodo do Egito. Ah, sim, porque Israel não estava experimentando o jugo de servidão apenas naquele momento. A bem da verdade formou a sua identidade como povo cativo. Cativo no Egito. Terra de servidão, de dura opressão serviu. E este mesmo Deus não esteve lá, levantando o seu servo Moisés, para que guiasse o povo para fora da terra da servidão, rumo a uma terra de promessas, terra que emana leite e mel. E o caminho não era, sim, dificultoso? E, no entanto, Deus suscitou uma vereda por meio do mar, de águas impetuosas, diz ainda o versículo 16. Não estavam postados contra Israel, carros, cavalos, exércitos, uma força sem igual, como era a força do poderio bélico egípcio naquele momento. E o mesmo Deus não preservou o povo e não afogou naquele mar os carros e os seus cavaleiros. A leitura atenta da história, o olhar sensível e disposto a perceber a ação de Deus, ilumina a nossa percepção acerca do tempo presente e daquele que virá. Aliás, não é este o mistério dos profetas? Estão sempre tentando corrigir nos olhos do povo a percepção distorcida que tem das coisas. Porque nós insistimos em cometer o erro contra o qual nos advertiu o apóstolo Paulo, que nos disse, exortando-nos, não vos conformeis a este século. Ou seja, não assumam a forma do mundo. A água tem essa particularidade. Se você coloca a água dentro de uma jarra, ela toma a forma da jarra. Se você coloca a água dentro de um copo, ela toma a forma de um copo. Se coloca numa caneca, ela assume o formato de caneca. A água se adapta ao recipiente que a contém. Nós não fomos chamados a sermos como a água, não neste sentido. Fomos chamados a romper com as formas impostas por este mundo. E Paulo está falando de formas mentais. Naquele momento da história de Israel, no momento em que falava a Isaías, conforme os termos do texto que lemos, havia apenas um mandatário em todo o mundo conhecido. E era este o reino da Babilônia. A vontade soberana do rei de Babilônia deveria ser acolhida e cumprida por todos os seus súditos. Do contrário, duras penas e morte. Ah, o tacão de ferro dos caldeus esmagava os povos sob o seu jugo. E aquela parecia ser uma realidade definitiva e última, especialmente para o povo de Israel. Enfraquecidos, os judaítas não viam no seu horizonte qualquer alento, qualquer aceno de esperança, qualquer vento que pudesse ensejar mudança de condição. E muitas vezes nós, diante das adversidades da vida, nos vemos em situação análoga àquela. Um diagnóstico difícil, uma situação de crise irremediável, uma pandemia, desemprego, fome, mortandade, guerra, qual é o mal que nos atemoriza hoje há tantos? E para muitos, são insofismáveis, e ao mesmo tempo insuperáveis. Mas não da perspectiva de um Deus que é todo poderoso, e que age com liberdade soberana, intervindo onde quer e como quer, e via de regra, tomando o partido do povo que é seu, para promover a sua bênção, a sua libertação. Os profetas estavam sempre tentando corrigir a visão distorcida do povo, que deixava-se amoldar pelo pensamento mundano, e tinha então os olhos toldados para reconhecer, o renovo, que o Senhor insistentemente está a promover. Versículo 18, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, não fiquem com os olhos cativos das adversidades vividas, não olhem para estas coisas como se fossem as coisas últimas e definitivas. Verso 19, Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Me lembro da passagem, em que o profeta Elias, conversando com o seu interlocutor, pergunta, está vendo a nuvem de chuva que está chegando? E aquele homem não pode ver nuvem no horizonte, mas o profeta Elias insiste, para que ele continue a mirar o céu, e ele continua a fazê-lo, mas ainda não pode ver nada. Não é que a nuvem não esteja lá, é que o olhar ainda não foi apurado, e eu não me refiro a esta visão física, do olho humano, esta que pode sim ser aguçada, até mesmo ampliada com as lentes adequadas, mas me refiro àquela visão, que somente o Espírito de Deus pode prover a nós, porque é preciso discernir espiritualmente, uma realidade na qual Deus está presente, e intervindo em todo o tempo, e o olhar daquele homem se apura, com a ação graciosa do bom Deus, até que ele diz, sim, eu estou vendo, maravilhado declara, é uma pequena nuvem, ela é do tamanho da mão de um homem, diz o profeta, vem chuva por aí, após um longo período de seca, de escassez de água, de aridez, esterilidade, dificuldade e morte, vem chuva, a graça de Deus está se manifestando, eis que faço coisa nova, diz o Senhor, porventura não o percebeis, é tudo uma questão de percepção, de ter olhos bons, olhos abertos, atentos, sensíveis, e dispostos a reconhecer o agir de Deus, Ele está agindo hoje, um novo ano se descortina perante nós, um ano de graça, um ano de bênçãos, um ano fecundo, propício para a novidade de vida, para abandonarmos velhos padrões, que já não nos atendem mais, para deixarmos de lado, coisas que só fazem pesar e dificultar a caminhada, para nos desembarassarmos das amarras, que nos impedem de alçar voo, como Deus quer, no agir do seu Espírito, pois, há muitos que se cansam, e andam fatigados, mas, aqueles que são assistidos pelo Senhor, encontram na sua ação poderosa, o renovo das suas forças, sobem, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, diria o mesmo profeta Isaías, eis que faço coisa nova, ela está saindo a luz, porventura não o percebeis, a crise vai passar, a crise pandêmica, a crise de saúde, a crise econômica, a crise do desempego, a crise política, a crise ética e moral, tudo isso vai passar, não fique com o olhar cativo, das coisas que já são passado, olhe para as coisas novas, que Deus está realizando, pois é a partir desta percepção, que o nosso olhar vai se iluminando, e olhos bons, trazem luz para dentro do próprio ser, iluminam a nossa alma, tornam o viver mais luminoso, e a vida cheia de interesse, de sabor, pois cheia de esperança, e a palavra, dada através do profeta Isaías, que singrou os séculos, e chegou a nós hoje, visa suscitar-nos isto, um novo alento, e esperança, pois diz o Senhor, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, o tempo da fecundidade, da fertilidade, da fartura, da superabundante graça, está se manifestando perante nós, e para Ele nos dirigimos, confiantes, certos, de que este mesmo Deus, continua a preparar para nós, uma terra boa, que emana leite e mel, terra de promessas, que se cumprem, e de graça, que não se pode medir, e que assim, você possa prosseguir na jornada, sendo guiado, pela boa mão do Senhor, com os olhos fitos, no Seu Filho Jesus, marchando seguro, e confiante, pois somos povo eleito, para celebrar, o louvor do Deus vivo, que assim seja, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus, Amém. Nosso irmão seminarista Gerson, tem uma palavra para a igreja, e é para o coração, de cada um de nós, vindo da parte do Senhor, vamos ouvi-lo com interesse. Bom dia igreja, graças e paz, a parte de Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, carta de Paulo dos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim, Porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, e alegria, no Espírito Santo. Tempo atrás, eu tive uma conversa com uma amiga, e ela falou assim para mim, Depois que eu me converti, eu passei a viver de tal forma, viver assim, porque se não, qual seria a diferença? Ela mudou o seu comportamento, porque ela tinha encontrado com Jesus, e ela necessariamente relacionava, a mudança de vida, aquilo que ela fazia. Mas Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler, lida muito com isso. A igreja de Roma tinha questões sobre conduta, o que fazer, o que não fazer, mas Paulo enfatizava que o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas sim justiça. Justiça que nós temos com Deus, paz, uma paz que excede a todo entendimento, que independe das circunstâncias, é alegria, alegria da salvação, alegria por sermos alvo, do amor de Deus. Quando Cristo governa a nossa vida, nós tomamos a consciência de que não se trata simplesmente do que nós fazemos, mas daquilo que foi feito por nós. O reino de Deus não é simplesmente aquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos, mas aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Nosso comportamento é consequência, não a causa da nossa diferença. Qual a diferença para a nossa vida? É que nós fomos feitos novas criaturas. Nosso comportamento é fruto daquilo que nós somos, e não muda, não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia da presença de Jesus Cristo. Neste fim de ano, tivemos a oportunidade de concluir as obras que empreendemos em nosso edifício de educação cristã, precisamente nos seus dois primeiros pavimentos. Eu quero compartilhar com você, em nome do Conselho, algumas imagens que ilustram todo o trabalho que foi feito. Música Nosso edifício de educação cristão, onde estão situadas salas de escola bíblica dominical, oficina de costura e departamento de crianças, há anos, sofria com a degradação e a falta de cuidados. Instalações elétricas antigas e deterioradas, com fiações expostas, ofereciam riscos de choque e incêndio. E um sistema de iluminação também obsoleto, demandava um alto custo com energia elétrica, mostrando-se sempre pouquíssimo eficaz. Além disso, do ponto de vista estético, a fachada do edifício provia um triste testemunho para quem olhasse. A reforma do edifício teve início com a substituição das antigas divisórias das salas e a instalação de novas divisórias, mais modernas, mais duráveis e mais leves, em drywall. Substituímos também toda a rede elétrica dos dois primeiros pavimentos, com a instalação de nova fiação, novos pontos de luz e um novo sistema de iluminação, mais econômico e com um melhor desempenho. Os espaços foram totalmente revitalizados, oferecendo ambientes mais confortáveis, mais seguros e mais agradáveis para o nosso público. Salas de aula totalmente revitalizadas, com ventiladores de teto modernos e iluminação em LED. Também, toda a fachada do edifício foi recuperada, de maneira que oferece agora uma visão muito mais adequada, refletindo o zelo e o cuidado necessários com a Casa do Senhor. E o Conselho agora se debruça sobre um novo desafio que diz respeito ao nosso casarão, situado na rua Paula Freitas, onde estão alocados a nossa secretaria, gabinetes pastorais, tesouraria e outras salas. E eu quero compartilhar com você algumas imagens deste desafio para que você entenda os serviços que precisaremos executar ali. Nosso casarão situado na rua Paula Freitas sofre há anos com a degradação do seu telhado, já deveras envelhecido. O problema acarreta infiltrações na secretaria da igreja, tesouraria, gabinetes pastorais e salas adjacentes. E a deterioração desta sala já é tão acentuada que a queda de detrito se tornou frequente, trazendo risco e risco de vida tanto à nossa equipe quanto ao nosso público. Aqui vemos o resultado da queda de uma grande placa que se desprendeu do teto da secretaria vindo a cair justamente no local onde trabalha a nossa secretária, a qual felizmente não estava ali naquele momento. Nessas imagens você vê um fragmento da placa que caiu sobre o local onde trabalha a nossa secretária tendo se desprendido do teto. A peça inteira teria algo em torno de um metro e meio. Este fragmento 25 a 30 centímetros. Observe agora a consistência do material. Não é difícil imaginar o perigo que a queda de um objeto assim oferece para a vida de alguém. A infiltração de água causa buracos nas paredes e em dias de chuva forte é possível ver a água escorrendo por elas e até mesmo pelos lustres e tomadas. No gabinete do pastor auxiliar uma grande placa ameaça se desprender do reboco. Veja o que acontece com um mero toque dos dedos. Felizmente não houve vítimas. no gabinete do pastor efetivo a situação é também muito grave com infiltrações de água quedas de reboco e problemas na rede elétrica tornando a utilização da sala pouco viável. O conselho da igreja portanto entendendo que a reforma do telhado do casarão é uma providência urgente e inadiável uma vez que o problema em andamento tende a degradar cada vez mais o patrimônio da igreja colocando em risco de vida nossa equipe e o nosso público e ainda considerando a estação das chuvas que se dá no Rio de Janeiro entre os meses de janeiro e março resolve proceder a reforma completa do telhado entre janeiro e fevereiro de 2021 com a substituição completa do telhado mediante a instalação de um novo madeiramento e de novas telhas e ainda de um novo sistema de calhas para o escoamento da água da chuva. O valor total do serviço está orçado em 43 mil reais e o conselho da igreja conta com o compromisso de cada membro da comunidade para que enfrentemos mais este desafio e alcancemos a vitória no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Como você pôde ver a nossa igreja tem pela frente muitas obras que ainda precisa executar e nós contamos com você pois o cuidado com a casa do Senhor é responsabilidade de cada um de nós e precisamos nos manter firmes e zelosos com este patrimônio que nos foi legado por aqueles que nos precederam pois é para o testemunho da glória do Deus vivo e para a assistência dos seus pequeninos sigamos com fé e que Deus nos abençoe em nome de Jesus neste mês de janeiro o pastor da igreja está em gozo de férias e este é um tempo necessário a qualquer um de nós bem como ao pastor um tempo votado ao descanso ao refazimento das forças mas a igreja não estará desassistida neste período e se você precisar de assistência da parte da igreja pode contar com o nosso conselho basta contactar a secretaria da nossa igreja através do e-mail que está agora na tela do seu monitor e agendar a sua conversa com qualquer um dos nossos presbíteros presbítero Paulo Mendes o vice-presidente do conselho presbítero Celso Oleinsk o nosso secretário presbítero Valtair Sattler Júnior nosso tesoureiro também o nosso irmão seminarista Gerson Neto está a postos para assistir a comunidade e o canal para contactá-lo é o mesmo fale com a nossa secretaria se assim desejar marque um horário com qualquer destes nossos irmãos e certamente será este um tempo de grandes bênçãos e durante todo o mês de janeiro peço a você que tenha a mim e a minha família nas suas orações para que em fevereiro plenamente revigorado o pastor possa retomar as suas funções e continuar no trabalho junto a esta comunidade de fé junto a este rebanho que é do Senhor Jesus Cristo chegamos ao final de mais uma celebração e nesta hora eu convido você a orarmos juntos conforme aprendemos de Jesus a oração do Pai Nosso e recebermos então a bênção de Deus que há de nos acompanhar por toda a semana que se inicia feche seus olhos falemos com Deus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém receba a bênção que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos hoje e eternamente amém